Por sentido, eu vou te mostrar uma t-shirt, um steak, uma madeira, mas o coração é meu irmão. Quando eu acabo de chegar, eu vou te mostrar um pouquinho de um português aqui, porque eu vou te mostrar uma celebração chiquita com o Padu Lamp, com a metade da nossa cultura, há 89 anos. Se eu vou te mostrar como o Padu ainda está para, ainda está luta para o país aqui, poder realizar o que é o motivador para o país aqui, e ter amor para o país aqui. É uma dedicação para nós, quer o melhor para nós, Aruba Dujitera. E desde aqui, em nome do Partido AVP, em nome da gente e do povo aqui, uma felicidade para nós, Padu, que nos orgulho, dito estima, Aruba Dujitera e Aue, refletir o cambio, Aruba Dujitera e a quantidade de pessoas presentes e expressando o nosso sentimento para o futuro do país aqui. O cambio não quer, o verde, o cambio. Dime, Aruba Dujitera e esse nosso vai ter 8 de maio de lançamento grande da campanha do Partido AVP. Muita querendo, Maik, onde é que eu vou te mostrar, é que a Aue é um viagem mais. Minhas cobertas estão capazes de ter união com o partido. A Aue é tudo com os meus colegas aqui, Aruba Dujitera. Agora, aqui a nossa pista 100% Maik, aqui a nossa pista 100% AVP. Essa é a diferença, pessoal. O nosso 100% Aruba, 100% AVP e que 100% é o nosso vai ter mudançado no futuro do país. Essa é correta. 100% o coração, não é uma questão de uma pessoa, aqui não é uma questão de um líder, não é uma questão de um renda de partido. Aqui está um só partido, um só Aruba, caminha com um plano bom preparado, bom definido. Então vai trazer progresso para os países, aqui vai trazer para a felicidade para o país que perde, vai trazer para a segurança que nos geram a perda, bem que estamos visitando o caso, onde agora basta ressaltar que a inseguridade da viva de nós com os cidadãos, é um aumento drástico que tem um palo que trata, é que é com um ladronismo no teu lugar, e um ministro que sai cada mês e mês, não é por nada, não é mais malo, não tem mais criminalidade, mas o povo tem mais pobre de casa, e tem muita gente sentindo o saco, é copiado aqui, a viva, para oito anos largo, tem saco de Puebla Urbana. Uma maneira que eu também sei, é sobre se a Aue não está celebrando um gozo aqui, não é? Um nosso tour que não, é sobre esse reflexo do Partido do Puebla Urbana, um Partido, com visão, com compromisso de cambio, para um e-tour, não para um e-tour, 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 para um país, para um povo, é sobre nossa cita e necessidade, para o país, aqui há um cambio. a viva, e que está o povo aqui, por um e-tour, a felicidade de todos. C 기�o o governo, por cima e o ombro da nossa cita, nos procurando, por essa cita porão, agir a nos cita e a nossa cita, e dou a prosperidade para a gente, a perto da nossa cita, a nossa cita das cita e o povo aqui merecer, a gente do Puebla, com a reenção, o 좀 positivo para que a gente preste, acho que tem o sentido presente. Temos uma voz de ouvido, vemos bem ali, na frente, e a união do Partido, e a gente aqui ajudou, para demonstrar que não estamos juntos, para realizar o cambio por gente na rua onde seja ou sobre o verde campo. A gente tem esperança para o partido do AFP tem três soluções para a próxima eleição. Se a gente não se olha, a gente não vai continuar. A gente não vai sostenendo o partido. E no final, a gente tem um plano com o AFP para o último oito anos. Tem um plano verdadeiramente para tudo o que a gente vai vir aqui. E não só tem um grupo que a gente não se olha para o governo. Um grupo cerca de mulheres que a gente vai aproveitar e que o povo vai pagar pelo gasto aqui. a gente vai ver um cambio. O povo está positivo. O povo está smiling ao clube. O povo está haripo sobre esperança. Tana Caminda e Jai. O nosso país é o nosso terceiro país que o clube despedirão. Muito obrigado por agradecer a Awe. Muito obrigado por agradecer a gente. A gente não está pedindo a esteca. O povo de Aruba, em geral, está acudindo aqui na Ana Xaba. E de uma forma espontânea. A gente não foi uma decisão. E isso é um simão. Eu acho que é um momento muito importante. A gente não colouca que mais de 18 mil arubianos saia a foto. Nós nos sustentamos a Doutor Mito Cruz através da registração. A gente não colouca o Parlamento Europeu. E a Awe na forma espontânea. E nos comentou um rato passando. A questão de um líder. A questão de 100% Nela. A gente está 100% Aruba. Uma só equipa. A Awe com todos os candidatos. Para tirar todos os parlamentares. Todos os sossegadores. E eu quero mostrar que o cambio vai ter a mentalidade da governação. depois de setembro, de fevereiro. Melhor! No último dia aqui, eu vou ter duas sortes de projetos para mim, sendo que há 8 anos. No ano passado, no ano passado, no ano passado, no ano passado. No ano passado, no ano passado, no ano passado. Na última semana aqui, muito particularmente, tem aqui, 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 que é o sentimento ao campo. Normal, é o povo de Papau, está cansado de 8 anos, não há aqui de castigo. O povo de Papau, está aguardando o dia, chega na Antacina, um anangelá, o cambio que está vindo, a Antacina unir. Veja, o povo de Papau, por que não tem medo, que é partido verde, por fim, vai ter uma troca esperança, vai ter uma troca, vai ter um porvenir, vai ter uma troca, vai ter uma vida melhor na Arruba. E se o povo de Papau, seguro que foi esperado no último dia, está aguardando o dia a dia, para baixar a bala, para focar, e assim, tem um cambio para o país. a gente, a gente, os colegas, estão fazendo polícia, tudo o possível, mas ainda, a criminalidade, está um problema. Nós, está há, que o governante, não tem outra prioridade. A prioridade, é a gente na mesma sala. E isso, a gente, não pode aceitar mais. Basta, agora, este momento, vai ter um perigo, o cambio da AFP, e nós, como cada cidadão do país, cada pessoa, que tem o direito de votar, vai buscar um cambio, E o que muda é muito mais. Há um uso do direito de voto no setembro. Acorda para o meu voto. Acorda para o futuro do país aqui. Friends and family, isso também acaba. Agora aqui está o momento para acorder nos meus países. Criminalidade, justicia, ensinança, decadência total. De momento aqui, nós temos que pensar no futuro, e no futuro nós vamos com o futuro. Direitos e direitos manejando o país e isso aí que vem AVP manejando o país. Obrigada, Clarice. Obrigada. De maneira que vocês sabem, AVP é o único partido que tem um time completamente preparado. Mas todos os outros partidos tem um time de expertos. Um dos dois não estão. Se tem Andimbeca, Sérgio Mansur tem Gregory Lacley. Nós temos um time de 29 candidatos preparados. quatro anos ao longo. Nós estamos seguindo a leitura na secção, na curso, na para nos update nos meses. Viva terreno aqui para servir a bom pueblo. Para saber a nossa gente na Grecia e a nossa gente que deve dirigir o país aqui, Grecia. Camino com o Pueblo de Infelicidade. Nós temos os nossos colegas aqui em San Nicolás, Chris Dammers. Chris, contamos com a baile de San Nicolás de último dia aqui e com a preparação do vaio de setembro. para o primeiro lugar. Bom tarde. San Nicolás sempre está a sostenir o partido golpe duro. Mas por a Waco saia, por exemplo, semana passada também, hoje está para dar um esforço grande para o Waco nos proponer por fim com Judi Terra, com um colega de partido também, Mitocruz. Por fim, nosso Waco esforço grande, ele ganha bastante sosten, o formulario, né? Nós não está assinado ainda, mas sim nos propisa com o nosso staff ao frente. O que nos toca aqui na AVE, clarifica a verdade. Nós também era um time grande, uma família grande de AVE. mas sim, mas sim...